Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade e confiança, então a Integral Médica é a marca certa para você. E no site dele está rolando uma promoção imperdível. Levando o pré-treino em 100%, você garante R$ 129 de desconto, mais frete grátis para todo o Brasil, ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição. Você acha que o Kaique vai dar uma modificada no ranking o ano que vem? Eu acho que vai, eu estou confiante. Estou confiante. O Kaique, ele está impressionante. O Jason veio lá ontem pessoalmente. Ele, cara, para mim ele tem uma genética semelhante à do Ramon. O Ramon só tem uma linha um pouco melhor, na minha opinião, porque o Ramon tem a cintura muito fina. Mas a gente está curioso para ver o duplo bíceps de costas dele sem camisa, né Jason? Porque com camisa e camiseta fica impressionante, porque a camiseta esconde o meio das costas. Que é o que a gente quer ver, né Jason? Que é um dos pontos assim, e o Kaique também não tem o glúteo muito grande, mas a compensação é que tem um posterior gigantesco. Então, o Kaique é um cara que eu acho que ele já vai estrear, pegando vaga para o Olímpia. Porque o Kaique, não sei se você sabe, não acompanha direito, o Kaique é Mense Fizik. Sim, sim. Sempre foi Mense Fizik e ele foi o Mense Fizik que fez mais história no Brasil no sentido de... Na estreia dele do Olímpia ele pegou um top 6. Sendo que nenhum... Na história, ou seja, isso foi em 2021, eu acho, ou em 2022. 2021. O Edivan fez melhor. Não, na estreia? Na estreia foi em 2021. Não, mas até então. Até então, sim. Até então, ou seja, tinha Felipe Franco, já tinha Diogo Montenegro. Esses caras, tudo famosos, nunca chegou, nem no top 10. E ele chegou na estreia, primeira vez que ele precisou no palco e pegou o sexto. Depois veio o Edivan. Aí depois no outro ano ele pegou o sétimo. Aí depois no outro ano ele pegou o décimo, alguma coisa e por aí. Ou seja, a categoria Mense Fizik, quando ele chegou, ainda estava aceitando o cara grande, né Jason? Aí os caras falaram, não gente, acabou. O cara, vocês já estão ficando maior que os clássicos. Então assim, colocou um limite de peso e nós estamos dando preferência agora para a linha. Ou seja, o cara que é mais slim, digamos assim, mais cintura bem fina, não tão grande. Eles estão preferindo gente assim. Aí basicamente os caras falaram, seu Kaique. Na moral, gosto muito de vocês, você vai continuar ganhando pró-shows, você vai continuar ganhando vaga para o Olimpia. Mas na hora que você chegar no Olimpia, você não vai chegar no topo. Porque você não está encaixando na categoria. Porque quando você chega no pró-show, vai ter um show na Itália. Ele pode ser o melhor atleta daquele palco lá. Mas quando ele chega no Olimpia, vai ter todos os campeões. E eventualmente vai ter outros campeões que estão com a linha melhor que a dele. Porque ele estava meio que passando do ponto. Então ele ficava meio que lutando contra a genética dele. Ele tinha que chegar muito seco. Aí ele meio que definhava. E o que aconteceu com o Kaique, em todo o show praticamente, não é desde o que aconteceu com o Ramon. O Kaique ficava impressionante um mês faltando para o campeonato. Dois meses, tudo um caralho, mano. E no dia não estava lá. O Kaique estava bizarro. Chegava no dia, como ele tinha que chegar menor, aí o músculo dele ficava com aspecto de murcho. É claro que para nós, meros mortais, está lindo. Mas quando coloca do lado dos caras que estão com o músculo estufado, dava uma diferença. Você vê isso. E agora o Kaique está com a oportunidade de mostrar o que ele realmente tem. Que é bater um peso maior. Ele não precisa ficar pequeno. Ele só precisa ter a cintura controlada. Então, assim, ele tem a cintura controlada. A cintura dele é extremamente fina. E a gente está curioso para ver de costas. Porque é, entre aspas, o lugar que na mesa física deixava a desejar, não é, Dias? Sim, e ele não está revelando, ele só está posando de camisa, basicamente. Então, o que é essa estratégia que ele não mostra? O que é que... É para não ver evolução? Cada um faz um, velho. Teve um ano que o Ramon não mostrou o shape, esse ano o Urs, que é um concorrente do Ramon, não mostrou o shape a hora nenhuma na prep inteira. Aí tem uns outros caras que mostram todo dia. Então, isso vai do cara. Ele fica pensando o que ele vai fazer que vai gerar mais atenção e tal. E está todo mundo com expectativa no cara. Então, ele está escondendo, mesmo porque ele ainda vai fazer mais uma etapa de ganho. Ele ainda tem mais uns 5 quilos para pôr. Muito mais, na real. Ele competiu com 94, 95 quilos na mesa. Ele pode bater 109. 109. Nossa, dá para pôr. Então, acho que quando ele ganhar a vaga dele para o Olimpia, ele ainda vai competir com 103. É porque ele já aumentou muito de peso. Sim, mas quando ele seca, quando ele seca mesmo, ele vai cair para um 103, 102. E tal. Entendeu? Ele tem muito peso. Tipo assim, ele é igual o Sibam. Sibam, toda vez que ele foi pesar, ele foi de moletom, porque ele não estava nem preocupado com peso. De roupa, calça. Tipo roupa, enquanto o Ramon tinha que pesar de quase que sem nada. Tirar a roupa ali, enrolar uma toalha ali, né? O começo vai bater aqui, né? O Sibam, ele nem um show no Mister Olimpia, ele precisou preocupar com peso. E o Kaique, eu acredito que vai ser a mesma coisa. E o Kaique, em 109, ele pode chegar até mais pesado que o Sibam, então. Não, é igual. É igual, a mesma altura. É igual, a mesma altura. Caralho, velho. E o Kaique é impressionante. Vai dar um hype, sim. O Kaique, o braço dele é muito forte, peitoral muito forte, as pernas dele são bem fortes. Eu acho que o glúteo dele não é tão grande assim, mas isso é trabalhável. Dá mais que ele tem muito peso para colocar. E a gente está curioso para ver o meio das costas dele ali. Porque quando ele faz, igual eu falei, o duplo bíceps de costas, dá para ver que é muito foda. Só que a camiseta tampa o meio das costas, que é um ponto importante, né? E a gente está curioso para ver o meio das costas, que é muito foda. E a gente está curioso para ver o meio das costas, que é muito foda.